Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Ugly um jogo chamado Feio tem tudo para ser muito bonito aliás pelo que vimos já nos vídeos é um jogo que está em produção pela Team Ugly e a demo está disponível no Steam, no Steam Fest aliás está uma série de demos de produtores indies que tem à disposição e portanto este é o Ugly é um deles, é um jogo que já tinha sido anunciado o ano passado nos eventos de verão curiosidade para experimentá-lo, vou experimentá-lo pela primeira vez e é um jogo de plataformas de puzzles com espelhos, com mirrors e portanto podem ver aqui no menu tem aqui este aspecto dos menus estarem em modo mirror vamos lá então ver como é que se porta este Ugly somos um nobre, digamos assim uma personagem feia visita vá, feita não muito bonita vamos ver por isso é que ele deve ter algum problema com os espelhos o jogo ainda não tem data de lançamento portanto vou ver aqui no Steam 2023, alguns deste ano vamos lá então tem sim este aspecto granulado da imagem mas é animações mentiras bem desculpem mas de feio o jogo não tem nada a personagem da Naguada muito bem ok plataformas oi um espelho e agora x para trocar certo ah ok onde é que já vimos isto mecânicas se eu fizer isto se eu saltar aqui para cima exato agora posso trocar para aquele lado personagem partiu a escada ok carregar no B para partir ali parto o espelho já nos encontramos ah isto divide ok podemos criar nós os reflexos para resolver os puzzles então B e X mudamos de personagem ah pois o reflexo pode passar pelas paredes não tem forma física engraçado e depois trocamos e já controlamos a personagem e agora temos que jogar em espelho sempre ok vou trocar aqui tu consegues subir a escada ele sobe ali certo qual é que era o objetivo mesmo ah B para baixo ah ele também pode pode fazer espelho para baixo do cenário ok então para já assim e depois ok ainda não é assim passas para outro lado trocamos e agora passamos então B para baixo ok e agora já podemos trocar e a personagem segue o caminho para baixo ok estes espelhos ao inicio vai ser um grande atrofio vamos já tu mesmo a ver ok e aqui criamos outra vez já podemos passar está tudo bem podemos avançar o quanto é avançarmos com a forma física pelo cenário já percebi separar separar e agora aqui temos mais mesma coisa né dividimos passa para lá e agora passas para cá e agora podes entrar na porta bom tal e uma chave para empurrar muito bonito o jogo Malta muito bonito e tem tudo para ter puzzles inteligentes com esse sistema dos mirrors claro que não podes separa-te só que não há espaço para a personagem coisa então dividimos-te aqui ok o y para beber bebe aí mais uma garifinha fiques bêbado e o que acontece esta é lá cima ok qual é o objetivo sim agora não temos ok já percebi agora não temos forma de porque está lá em cima a porta trancada mas como é que eu será que se eu beber vou ter lá cima onde é que eu vou ter não vou ter aqui eu já percebi para onde é que é agora como é que eu passo aquela grelha para trás é aqui para cima que eu já vi a porta trancada lá em cima agora B A A Ah é isto descobri tanam ok ok que jogo maravilhoso quando a gente descobre havia qualquer coisa que estava a falhar pronto e pá ilusão óptica que cria o efeito de espelhos pronto satisfeito com a chave passamos de nível o que é que fizemos isto é isto é o que é avança está trancado tudo o que seja quadros e isso dá para empurrar isto tudo e as coisas vão se complicar eu nem me atrevo malta aí é para partir mais uma chave para aqui e obviamente não mais nada aqui então temos que resolver isto subir lá para cima ok então aqui está fechado e trocamos e cima à direita para ter se ali qualquer coisa e tudo o que é espelho está partido mais uma porta com chave fechada ok pois então temos que fazer assim e assim enquanto descemos aqui ele sobe lá em cima a ver se é ah não foi suficiente e depois já pode ah então se eu trocar ficamos bem deste lado ok não existe shut não existe escada para ali não dali tínhamos que vir tudo para ali bem estes níveis de espelhos dão cabo da minha cabeça de qualquer forma ali em cima também não estou a ver nada será que estas portas vedadas não dá para fazer nada porque aqui está aqui qualquer coisa que podemos entrar não importa está a chave lá em cima se eu trocar se eu trocar a minha chave tal posso entrar numa das portas havia duas havia uma lá em cima e havia esta será que esta é para entrar? é esta? não esta chave não é daqui é isto aqui fazemos aqui subimos aqui e vamos à direita ver o que é que temos pelo menos naquela sala trancada e aqui mais uma porta outra chave é dourada e esta é prateada portanto bem era ao contrário não era? portanto aqui mais um puzzle não se consegue subir para nenhuma plataforma era quase malta já puderam perceber como é que era já tive pedestimas que acabei por desbloquear e é isto desbloquear puzzle com efeito de espelho já houve outros jogos com esta esta mecânica de 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 controlarmos duas personagens no reflexo uma lembrar por exemplo do Grey que tinha mecânicas dessas o próprio Prince of Persia também tinha um um mirror uma mecânica de mirror digam nos comentários o que é que vais achar da DM deste Ugly obrigado por assistirem deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço e aí